Salve, salve rapaziada! Geração Gamer de volta a mais um vídeo para o canal e trazendo para vocês a mais recente atualização do Gogol's Patch o melhor patch já feito da história para PES 2021 e segura que esse vídeo está repleto de novidades e eu já vou soltar a primeira bomba para você que não sabe, essa versão que vocês estão vendo é a última a ser lançada antes da 5.0 a tão aguardada e sonhada vem aí e nesse vídeo eu vou mostrar em primeira mão no YouTube algumas imagens da 5.0 para vocês que estão tão assim aguardando, sonhando, esperando essa versão que vai revolucionar os jogos de futebol mundo afora e tem outra novidade também, o Gogol's Patch liderou e está disparado como o mais vendido do Brasil e para você que não sabe como adquirir, eu já vou avisando que é só clicar nesse link que está aí na descrição e no comentário fixado você vai entrar para a minha página e lá vai ter a opção do patch para o PES 2021 você vai clicar nele e já vai ser direcionado para o site do Gogol's e lá você vai ter as opções, tanto do patch completo mais o PES o patch reduzido mais o PES as versões aí sem o PES, caso você já tenha e também tem o patch legends, tem tudo lá para você escolher o melhor do mercado para se divertir lembrando que você só tem aí a promoção clicando pelo meu link você ainda pode tirar dúvidas comigo lá no Instagram e comprando também pelo meu link você vai ter mais 3 meses de futuras novas atualizações ou seja, você comprando agora já tem acesso a 5.0 até a 6.0 dependendo do calendário de lançamento dos caras então não dá isso mole, aproveita essa promoção que eu não sei por quanto tempo os caras vão deixar eu fazer ela aqui no meu canal já estamos aqui na versão final antes da 5.0 então eu vou mostrar para vocês as ligas que tem passando aqui rapidinho eu estou ligado que algumas pessoas já conhecem mas mostrando mais para o pessoal novo que está chegando aqui no vídeo e hoje eu vou mostrar as faces mas só também mostrando os outros times fora da Série A e Série B tem o Ibis aí sem divisão outros times que estão na Série C outros times que estão na Série D alguns que disputaram aí os estaduais desse ano e o menu ali adicional de campeonatos tem vários, como Sul-Americana Campeonato Paulista Campeonato Baiano enfim, cara Euro 2024 realmente está muito completo exemplo aí de um time da Série B mostrando todas as faces para vocês verem o time do América Mineiro para provar que é o patch disparado aí com mais faces no mercado mundial são mais de 15 mil e eu já digo isso há um bom tempo ou seja, se a gente parar para fazer as contas novamente já deve estar chegando nos 16 mil é algo assombroso o time do América aí, por exemplo tem mais de 30 jogadores e vocês podem ver eu passando aqui que todos, literalmente todos eles tem suas faces e os elencos dos times todos estão atualizados nessa nova versão eu perguntei a vocês lá no Instagram e a galera comentou aí alguns times para a gente mostrar todas as faces e um dos mais pedidos foi o time do Corinthians e eu estou passando aqui rapidinho para vocês conferirem todas essas faces olha só no detalhe que não é só a característica do rosto, né? você analisando aí jogadores com tatuagem todos eles têm e é algo imersivo para caramba o formato também do físico, né? também para se assemelhar o máximo possível não só na cara, mas também no corpo inteiro e vamos que vamos, ó todo mundo Igor Coronado Cacau Breno Bidon João Pedro Tócha até jogadores que eu nem sabia o Arthur Souza a galera comentou também bastante aí o time do Flamengo e eu estou passando aí para vocês verem atualmente o elenco tem mais de 30 jogadores todos eles estão nesse esquema, né? todos eles ali com suas faces bem detalhadas bem no esquema as tatuagens também tanto de jogadores titulares jogadores mais famosos aí do Flamengo quanto os menores jogadores que ainda estão lá no banco todos eles muito bem feitos aqui no patch galera toda, ó o Matias Vina o Carbone o Caio Barone outro goleiro o Léo Ortiz Carlinhos o time do Grêmio também muito escolhido por vocês mostrando todas as faces e nos próximos vídeos eu vou escolher outros times para não ficar repetido mas cara literalmente se eu fosse mostrar todas as faces de todos os times esse vídeo ficaria aí com no mínimo uns 70, 80 a 100 minutos no mínimo, cara duas horas talvez, quem sabe aí o Kaique o Soteudo o Dodi o Natan Fernandes o Augustin o Diego Costa o Mike o Christian Pavon o Duque Heróis o Gustavo Nunes o Edenilson o Rafael Cabral e o Felipe o time do Palmeiras ali o Lopes o Piqueires o Gustavo Garcia o Hendrick que está indo embora o Lázaro o Everton o Murilo o Luan Gustavo Gomes Zé Rafael o Fabinho o Mike Marcos Rocha Gabriel Menino Vanderlan o Rony o Lomba e cara o Rafael Veiga o Dudu o Estevam o Kaique Naves o Luiz Guilherme o John John também o Richard Rios o Kaique o Matheus o Michel o Bruno Rodrigues o Aníbal Moreno o Daniel Silva o Caio Paulista o Romulo o Luiz e Henrique Felipe aliás Riquelme Felipe e Vitor Reis fecharam Tricolor do Psy o Fortaleza está aí o João Ricardo o Zagueirão deles e o Tinga o Tite o Bruno Pacheco o Iago Pikachu o Dudu Emmanuel Brits Zé Wellinson Lucas Sacha Hércules Caleb o Thomas Pochettino Pedro Rocha Juan Martim Lucero Maurício Kozlinski o Marinho o Minimício o Matheus Rosseto o Pedro Augusto e Machuca e Manu Machuca o Santos ex-goleiro do Furacão e do Flamengo o Thomas Cardona Luquinhas Moisés Cauã Rodrigues o Kevin Andrade o Tauan Lara o Renan Kaiser o Felipe Jonathan o Emanuel Martínez Breno Lopes pra galera que não conhece também tô passando aí rapidinho os mais de 160 treinadores disponíveis pra você escolher e jogar sua Master League a imersão vai à loucura com todas essas opções vale lembrar que também dá pra você pedir os caras lá no suporte pra fazerem sua face eles fazem esse trabalho por fora e criam sua face caso você queira jogar o rumo ao estrelato a própria Master League aí e qualquer outra coisa tão passando rapidinho mano olha só não dá cara é muita coisa 166 que você consegue escolher o time que você vai jogar sua Master League ó tem qualquer time argentino essa aqui é a chamada Super Master League Pro onde você escolhe o time pra ele ter literalmente os dirigentes os uniformes extra campo e qualquer outra coisa só antes de mostrar ó tem do Chile tem da Colômbia Inglaterra tem qualquer time aí da Inglaterra da Escócia da Espanha é algo assim assustador ó França também série A e série B campeonato da Bundesliga o alemão o holandês o italiano peruano caraca velho peruano português o russo o suíço o turco e também argentino o árabe também tem cara sensacional né o belga também aparece ali sorteio o Botafogo escolhi aqui o Arthur Jorge né o atual treinador do time e vocês podem ver a imersão a partir daqui ó o cara ali o John Testor o dono do Botafogo você vê também ali o Jefferson um ex-goleiro do Botafogo e que trabalha agora na parte mais burocrática né ali na diretoria do time os jogadores do Botafogo ó com os uniformes ali o irmão do Romero eles estão com as roupas né que eles realmente utilizam quando não estão jogando ali quando estão rodeando realmente o CT e você vê que as fotos também ó o Túlio Maravilha ídolo do Botafogo o Sidor todos eles ali nos quadros e essa imersão toda vale para qualquer time da Master League Pro que você selecionar todos os brasileiros série A e série B tem aqui até times de série C ou sem divisão como é o caso da Master League Pro do Ibis que eu já mostrei em outro vídeo e olha só como também a salinha de entrevista ali do Botafogo no caso com todos os patrocinadores ao fundo os caras uniformizados e é isso aí a questão de estádio eu já mostrei em outros vídeos também não tem como eu passar e mostrar todos os mais de mil mas eu passo aqui rapidinho para vocês terem análise de alguns dos estádios e daqui a pouco eu vou mostrar imagens inéditas e exclusivas aí de como está sendo o processo da 5.0 que todo mundo está aguardando lembrando que você adquirindo essa pelo meu link você já vai ter direito a 5.0 e outras depois da 5.0 porque você vai ter mais 3 meses de atualizações gratuitas e ainda vai poder me chamar no Instagram se tiver alguma dúvida e lembrando que comprando por esse link também você tem suporte via WhatsApp direto com a equipe e também todos os vídeos tutoriais passo a passo ensinando tudo bem rapaziada estou aqui para mostrar algumas imagens de como está sendo projetado os caras ainda não colocaram os efeitos de fundo mas o menu principal da 5.0 já começa assim com um halam na capa e tem outras opções de acordo você vai mudando o menu vai aparecendo em estatísticas ali está o Mbappé mas agora com a camisa do Real Madrid os caras vão alterar isso aqui e tem também muito mais ali o cara mais veloz que eu conheço do futebol mundial o Simen do Napoli o Vini Malvadeza também aparecendo no menu e nesses detalhes ali como está a formação o estilo que o jogador fica posicionado obviamente isso aqui está sem os efeitos os caras vão adicionar um monte de detalhe para ficar mais maneiro para ficar mais interativo mas por enquanto a gente não pode revelar nada sobre o que vai ter de novo lá só o menu mostrando para vocês já para deixar a galera um pouco na expectativa e bem rapaziada com essa qualidade gráfica esses efeitos de fundo que só o Google's Pet tem olha só essas fumaças ali também como é cada túnel de acesso para os gramados cada time tem o seu no estilo como a gente está no Beira Rio vocês podem ver imagens ali e cara impressionante tem outras coisas que eu tenho que mostrar para vocês mas dessa última atualização só para resumir tudo que tem aqui de novidade foi corrigido todos os times atualizados todos os elencos os valores dos jogadores também para quem joga e curte a Master League foi alterado também o overall de alguns jogadores para deixar tudo o mais realista possível e mostrando essa câmera também para a gente fechar esse vídeo olha só tem várias câmeras essa aqui é uma que eu curto para caramba parece uma câmera realista realmente de você assistir no futebol se você tirar ali os nomes dos jogadores ali do lado tirar essa setinha essa estrela por cima de cada jogador quem assiste acha que é um jogo de verdade está rolando uma partida entre Ceará versus Internacional coisa assim de ficar de queixo caído os patrocinadores placas de publicidade vão ser todas renovadas e atualizadas aí na versão 5.0 os uniformes dos treinadores já tem né mas dos bandeirinhas dos juízes também vão ser atualizados vai ter muita coisa adicionada como os bandeirões aí dos times e outros detalhes que a gente ainda não pode revelar mas olha só olha o movimento da defesa do goleiro do Inter vamos recebendo esse passe dominando e botando lá dentro para fazer um a zero olha só esse detalhe aqui ninguém percebeu mas tem uma fumaça no ar mano é aquela fumaça dos fogos de artifício o jogo está com 15 minutos por isso fica embaçado desse jeito vocês podem perceber que no segundo tempo não vai ter essa fumaça na partida vai ficar tudo realista eu vou ficando por aqui lembrando mais uma vez que para quem quer adquirir o patch primeiro link da descrição você vai lá bonitinho entra no site deles pelo meu link para ter todos esses benefícios que eu falei para vocês se não comprar pelo meu não vai chorar depois e lembrando também para a galera que tem um PS4 um PS5 e quer jogar o Option File tem ele também para consoles é o Option File para PC aí é o patch fica ligado eu já fiz vídeo mostrando as diferenças mas caso você queira tirar as dúvidas de outras coisas pode me chamar no Instagram que eu respondo literalmente todo mundo tamo junto rapaziada e até a próxima e até a próxima